Se a gente realmente for pegar as escrituras e interpretar longe ou fora do tripé que a igreja nos ensina, magistério, tradição apostólica e a Sagrada Escritura, na realidade, esses tripés, esse tripé, ela forma para a gente a Palavra de Deus. De modo que a interpretação da Escritura Sagrada tem que estar de acordo com esse tripé, com o magistério e com a tradição. Estou dizendo isso porque se a gente só pegar a Escritura Sagrada e interpretá-la desprezando a tradição e o magistério, vai dar um nó na nossa cabeça. Tem hora que ele proíbe a criação, digamos assim, a construção da imagem, como ele disse aqui em Êxodo 20, essa passagem que o meu irmão acabou de dizer. E tem momentos também que ele disse que é para fazer uma imagem, é para fazer uma imagem. E aí se você não estiver com a igreja, quando eu digo a igreja, a igreja católica, a igreja verdadeira, caso você não esteja embasado nesse tripé de tradição magistério e, obviamente, a Palavra de Deus, você vai desprezar parte da Palavra de Deus. E aí você começa a instrumentalizar também essa Palavra, como aconteceu em diversos casos da história, da história da humanidade, muitos, muitos poderosos, muitos pessoas de grande, digamos assim, importância, entre aspas, para esse mundo, utilizaram a Palavra de Deus em benefício próprio. utilizaram para que os seus objetivos pessoais prevalecessem ali e não, na realidade, com o objetivo de anunciar a Palavra, não com o objetivo de amor a Deus. é um objetivo de querer cada vez mais, talvez, sobrepor, né, as pessoas, como aconteceu também no caso da revolta que a gente vai ver aqui, né, é uma revolta, é um nome até, é um nome que vem do grego, né, a revolta da iconoclasta, né, que é uma revolta, que é uma, digamos assim, uma revolta, realmente, que aconteceu que as pessoas, né, começaram a destruir as imagens, e destruindo as imagens com a interpretação exatamente dessa palavra aqui, que o meu irmão pode dizer em Êxodo. é, mas, é muito interessante, né, eu vou deixar essa parte um pouquinho mais adiante, é, e vou pegar para vocês, né, uma passagem da própria Bíblia, da própria Escritura, em que Deus, em que Deus manda, né, Moisés, na realidade, construir uma serpente de bronze, né, uma estátua ali de bronze, e pede para que o povo de Israel, que estava sendo, digamos assim, ferido pela serpente, né, olhe para aquela imagem, olhe para aquela estátua da serpente de bronze, de modo que o povo, ao olhar para essa estátua, para essa serpente de bronze, eles ficariam curados, né, eles ficariam ali salvos. Então, como que nós explicamos essa situação? Uma hora Deus proíbe de construir imagem, outra hora Deus manda construir a imagem, né, aí é só pela tradição, é só pelo magistério, né, quando você pega religiões, quando você pega denominações que desprezam o magistério, que desprezam a tradição, você tem que, na realidade, desprezar a parte da palavra de Deus, ou então interpretar uma parte de acordo com, né, o que você quer realmente passar, e a outra parte você omitir, na realidade, né, porque uma parte vai se contradizer com a outra. Se você diz que Deus proibiu de fazer imagens, e que, ao fazer imagens, ou colocar imagens nas igrejas e tal, isso é uma idolatria, né, isso é proibido por Deus, essa parte em que Deus diz que é para construir uma imagem, né, a serpente de bronze, e para aquele povo olhar para a serpente de bronze e ser curado, nós, né, vamos ter que desprezar, caso a gente fique só com uma parte. É muito interessante que nós estamos diante aqui, e o meu irmão bem frisou e muito bem inspirado, né, muito bem ungido, o cerne da questão é a idolatria. O cerne da questão não é em si a construção da imagem, é o que você faz com aquela imagem. Se você coloca a imagem no lugar de Deus, aí sim é a idolatria. Agora, se aquela imagem vai te remeter, né, a Deus, veja que ela está se remetendo, ela não é Deus. A imagem só nos ajuda, né, a chegar até Deus, né, ela vai preparar, digamos assim, a nossa mente, o nosso coração, e ali eu vou imaginar, né, eu vou ter um contato mais íntimo com Deus, porque olhando para aquela imagem, eu imagino, né, eu chego ali, a minha imaginação, a minha mente, o coração, me leva aquilo que representa aquela imagem. Então, na realidade, né, Êxodo 20, quando Deus fala, né, não terás outros deuses diante de mim, né, não terás, ele começa, né, no capítulo 20 do Êxodo, versículo 3, não terá outros deuses diante de mim. Se eu fizer uma imagem e colocar essa imagem como Deus, ou adorar a imagem, eu estou adorando a imagem, estou colocando a imagem no lugar de Deus, então eu estou adorando outros deuses. Não farás para ti escultura nem figura alguma do que há em cima no céu e do que há embaixo na terra, nem do que há nas águas e debaixo da terra. Não adorarás tais coisas. Você vê que ele, o próprio, o próprio trecho, né, o próprio texto aqui, na continuidade, ele vai dizer, não adorarás tais coisas. Ele começa dizendo que não há outros deuses, né, não terá outros deuses além de mim, não farás para ti escultura e completa, não adorarás tais coisas, tais coisas. Nem lhe prestará culto. Então, na realidade, o cerne da questão aqui é o quê? A idolatria, é a adoração, é colocar adorar, né, a criatura, ou colocar as coisas no lugar de Deus. E veja aqui, por que que a gente tem que falar e frisar bastante essa parte? Porque o cerne da questão, realmente, volto a dizer e repito, é a adoração. O que não podemos é adorar as imagens. adorar a imagem significa eu fazer daquela imagem o meu Deus. E isso, meu irmão, minha irmã, os católicos não fazem isso. Os católicos, os católicos verdadeiros não fazem isso. Aqueles que realmente, né, estão convictos ali da sua fé e que seguem realmente a igreja católica, né, o magistério da igreja, que seguem ali, não adoram imagens. as imagens.